Com base no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, a respeito da formalização dos expediente e da prescrição, é correto afirmar que não é assegurado ao funcionário policial o direito de requerer e o de representar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 167 é assegurado ao funcionário policial o direito de requerer e o de representar.